Esse é o DJ J2 no toque do Mandela, tá barulhando tudo Pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o Pitbull DJ pra Vandela Vem que vem no Vucu Vucu, vem que vem no Trepa Trepa Vem que vem no Vucu Vucu, vem que vem no Trepa Trepa Eu vou te dar lança em troca tu me dá xereco Eu vou te dar lança em troca tu me dá xereco Vem que vem no Vucu, 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 Vucu Vem que vem no Trepa Trepa Trepa, 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 Trepa Vem que vem no Vucu Vucu Vem que vem no Trepa Trepa Eu vou te dar lança em troca tu me dá xereco Vem que vem no Vucu 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 Trepa 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 Vem que vem no Vucu Vucu Ela quer ser tapa crime por isso fica com nós Joga a buceta pra nós Joga a buceta pra nós Joga a buceta pra nós Esse é DJ já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Pode soltar a coleira das cadelas Quem tá na pista é o Pitbull DJ pra Vandelo